Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV A Cifléia. Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem e a gente já está na reta final dos trabalhos aqui do nosso programa nesse ano de 2021, que foi um ano importante para o mundo. Porque a gente avançou com a vacinação, aos poucos a gente está superando as dificuldades, apesar das preocupações com a nova variante da Covid-19. Mas de antemão já desejando aos nossos milhares de telespectadores e ouvintes que nos ouvem também pela FM Assembleia, um Feliz Natal e um venturoso, um próspero ano novo de 2022. São os votos de todos que fazemos aqui o Questão de Ordem. E quero também aproveitar para convidar você para assistir o nosso programa especial de Natal com o padre Eugênio Pacelli, jesuíta do Colégio Santo Inácio. Ele é diretor pastoral do Colégio Santo Inácio. E nós vamos falar sobre a simbologia do Natal, exatamente um programa especial de Natal aqui para você que nos acompanha na TV e nos ouve na FM Assembleia, o especial de Natal do Questão de Ordem com o padre Eugênio Pacelli, exatamente agora, nesta noite de Natal, no dia 23, no dia 24. Você vai acompanhar aqui pela TV Assembleia e pela FM Assembleia, o especial, a simbologia do Natal comigo e o padre Eugênio Pacelli. Está no ar o Questão de Ordem e a gente vai falar hoje sobre as recomendações de final de ano, como é que está a onda da variante, os casos preocupantes nos Estados Unidos e na Europa. Balanço divulgado pelo Ministério da Saúde esta semana indica que foram registrados 27 casos no Brasil da nova variante, a Ômicron, do corona. As infecções foram registradas em São Paulo, no total 16, Minas 3, Goiás 4, Distrito Federal 2, no Rio Grande do Sul 1 e no Rio de Janeiro. Ainda existem casos sendo investigados em Goiás e Minas Gerais. Com o avanço da Ômicron, a Organização Mundial de Saúde anuncia recomendações para festas de fim de ano. A OMS está recomendando que os governos limitem eventos com multidões. Aqui no Brasil, várias festas de Réveillon foram canceladas, inclusive aqui no Ceará, e a famosa festa do Réveillon de Fortaleza, que não vai mais acontecer. Esse é o tema de hoje do programa Questão de Ordem e a gente está recebendo aqui uma especialista, é uma grande colaboradora aqui do programa, professora doutora da Universidade Federal do Ceará, epidemiologista, professora Lígia, que é ela, está aqui comigo, é com ela, a partir de agora, o nosso programa. Eu quero já agradecer a presença da professora Lígia, desejar, professora, a você, a toda a sua família, os votos de Feliz Natal e um próspero ano de 2022 para todos nós, professora. A professora Lígia é graduada em medicina, evidentemente, lá na Universidade de São Paulo, é mestrada em medicina, em medicina preventiva, pela USP também, tem doutorado em medicina também pela USP e pós-doutorado lá na Harvard School, nos Estados Unidos. Ela também tem um pós-doutorado em epidemiologia na Universidade da Califórnia, em São Francisco, nos Estados Unidos. A partir de agora, a gente vai conversar com ela sobre esses novos casos e essas preocupações, professora. E eu queria até começar o programa com uma boa notícia dada pelo diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, professora Lígia. Ele disse, durante uma entrevista coletiva agora em Genebra, na Suíça, que 2022 deverá ser o ano em que vamos acabar com a pandemia. Palavras do Tedros Adhanoum, que é o diretor-geral do MES. Mas ele fez uma apoderação. Ele disse que é necessário que os países ricos colaborem com os países mais pobres para que a gente possa aumentar a cobertura vacinal, principalmente nos países que não têm dinheiro para comprar a vacina, caso de muitas nações africanas. Ele disse o seguinte, se quisermos acabar com a pandemia, devemos acabar com a desigualdade no acesso às vacinas, garantindo que 70% da população de todos os países esteja vacinada até o meio do ano que vem. Na mesma notícia que tem essa previsão otimista do diretor da OMS, também mostra que nos Estados Unidos, cidades do Nordeste americano estão registrando um alarmante aumento do número de casos da Ômicron, da variante da Covid. Em Nova Iorque, aumentaram os registros em 80% nas últimas duas semanas. Filas são vistas de cidadãos americanos para realizar o teste de PCR, inclusive na famosa Times Square, ali na ilha de Manhattan. Em Washington, o número de contágios diários é três vezes maior do que os registrados no começo do mês. A variante se tornou amplamente dominante no país, lá nos Estados Unidos, respondendo por 73,25% das novas infecções por Covid. A cepa representa 96,3% dos novos casos em três Estados americanos, os Estados do Oregon, Washington e Yahoo. O presidente Joe Biden, inclusive, vai fazer pronunciamento à nação americana e vai consitar os norte-americanos a se vacinar. Ele vai falar sobre os benefícios e a proteção que a vacina oferece às pessoas, porque lá existe um segmento da população americana que não se vacinou e talvez por isso o aumento dessa cepa. Professora Lígia Kerr, a senhora, inclusive, esteve nos Estados Unidos recentemente. A senhora até pode dar um testemunho aqui. Muito obrigado. É muito bom tê-la aqui no programa, professora. Obrigada pelo convite. É um prazer poder colaborar mais uma vez com a Assembleia. De fato, o que vem acontecendo nos Estados Unidos, vamos primeiro começar que os Estados Unidos foi o país que mais comprou vacinas para a sua população. Foi um dos primeiros e ele encheu o seu país de vacina. Então, entretanto, existem segmentos de americanos que se recusam a se vacinar. Eu vi há uns dez dias atrás um estudo mostrando que quanto mais o eleitor votou no Trump na eleição passada, menos ele se vacina. Então, essas pessoas, elas são negacionistas, elas não aceitam os avanços da ciência, não aceitam o que a ciência tem colocando, de que pessoas vacinadas, elas têm um final muito mais apropriado, principalmente, primeiro, uma proteção contra a infecção, que não é tão grande, porque a vacina está se adaptando a nós e tentando sempre passar por cima das nossas defesas ou as defesas da vacina. Mas tem uma proteção, tanto a Delta como, aparentemente, a Omicron, para hospitalizações e óbitos. E ele já vem mostrando que funciona melhor quando tem a terceira dose. Então, é isso que nós queremos. É uma população vacinada para que ela consiga vencer essas vacinas, essas novas cepas, tanto a Delta como a Omicron. E agora a Omicron, mais importante, porque ela já vem dominando, não só nos Estados Unidos, como na Europa. A maioria dos países onde a Covid vem aumentando, vem se dando através da Omicron. ela duplica a cada dois dias o número de infectados. Nos Estados Unidos, eu estive lá de final de junho até final de setembro. Entre neste período que eu estive, a Covid já tinha aumentado 400 vezes. Entendeu? E aí, naquela época, era pela Delta. E os Estados onde mais se concentraram esses aumentos são aqueles Estados que mais votaram no Trump e que mais se recusam a vacinar. Então, quando você fala Washington, o pessoal deve estar pensando Washington, D.C. Mas não é Washington lá a capital. É Washington o Estado, que fica no lado oeste. Esses três Estados que você citou, eles são Estados mais conservadores e são Estados que mais se recusam a vacinar. Então, embora os Estados Unidos, como eu disse, comprou mais, iniciou a vacinação antes, nós, com toda a luta que nós tivemos com o governo que não queria comprar vacina e tal, acabou cedendo, compramos a vacina, começamos a avançar e hoje nós já temos uma cobertura vacinal maior que os Estados Unidos. Embora eles ainda tenham mais vacina que a gente. Entendeu? Então, nós somos bons de vacina, os brasileiros gostam de vacina, acreditam nas vacinas. E agora nós temos que lutar contra esses movimentos antivacinas que usam de mentiras, manipulam dados, né? E aí, com isso, eles amedrontam a população que tem menos acesso à informação. Então, nós temos realmente que fazer uma luta constante contra esses movimentos antivacinas. Vacinas são boas, salvaram milhares de vidas, né? Nós temos hoje, eu vi uma apresentação há uns quatro dias atrás, eles falaram que são cerca de 160 mil óbitos que foram evitados e teriam sido evitados se dois meses antes nós tivéssemos começado com a vacina. Dois meses antes da gente começar, que a gente poderia ter feito isso. E são 250 mil por aí de internações que nós poderíamos ter evitado. Então, as vacinas são boas, são efetivas contra a Covid e nós precisamos nos vacinar. Bom, estou conversando com a professora Lígia Kerr, que é infector e epidemiologista e professora, doutora da Universidade Federal do Ceará. Ela acabou de fazer um relato, inclusive, do que ela viu lá nos Estados Unidos, onde ela esteve recentemente. Professora, a senhora falou aí das fake news, das mentiras. É preciso ter muito cuidado. Ainda ontem, num grupo que eu participo, de amigos, se alguém postou, e eu imediatamente fiz a correção e a pessoa até retirou a postagem. Postaram um vídeo, porque as pessoas falam o seguinte, pegam um vídeo e editam. Não são as pessoas, são esses robôs, né? Aí mandam e as pessoas saem passando para frente e estão convocados no meu grupo. Era um vídeo do CEO da Pfizer. O vídeo claramente editado, né? Não dizia a data daquela fala dele. Na fala, em nenhum momento, ele falou contra a vacina. Eu até disse, olha, esse vídeo aí, primeiro, ele está editado. Segundo, ele diz claramente que está esperando a vez dele. Ele tem 59 anos. Eu tenho 57. Eu esperei a minha vez. Então, ele não está dizendo que é contra a vacina. Ele está dizendo que está esperando a vez dele para se vacinar, como eu esperei a minha, com 57 anos. Eu tomei a minha primeira dose da Pfizer, tomei a minha segunda, e estou aguardando a terceira daqui, porque eu tomei agora em setembro, então, outubro, novembro, dezembro e janeiro, quatro meses, eu tomo a terceira dose também da Pfizer, porque nós temos hoje vacina no Brasil para todo mundo. Até as crianças agora vão começar a se vacinar. Só não se vacina no Brasil quem não quer, porque vacina tem. Inclusive, para o ano, já estão garantindo mais de 230 milhões de vacinas, anunciadas até pelo ministro Quiroga, para uma quarta dose, se for o caso. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado com esses vídeos mentirosos. Eu, na hora, refutei na hora, e, olha, isso é uma mentira, o cara não está falando mal da vacina dele. Isso é impensável. O cara é o CEO da Pfizer. A vacina da Pfizer é uma vacina extremamente eficiente, como as outras. Estou falando da Pfizer, porque é o caso citado. Inclusive, é muito eficiente para a Omicron. A mais eficiente das vacinas é a Pfizer contra essa variante. Então, as pessoas precisam parar de ficar replicando essas fake news. Foi muito bom a senhora ter tocado no assunto, porque, até porque no Brasil, professor, e, diferentemente dos Estados Unidos, e até na França, onde tem um percentual de 20%, 30%, aqui no Brasil, 96% das pessoas defendem a vacina. Então, é quase 100%. Quer dizer, o brasileiro, ele é acostumado com vacina dele. Eu me lembro, eu era menino. A campanha do Zé Gotinha nas ruas, aquele bonequinho do Zé Gotinha. Eu era menino, tomei a gotinha do Zé Gotinha. Quer dizer, nós sempre tivemos um amplo programa de vacinação. Então, o Brasil sempre foi um exemplo de vacinação. E, apesar dos pesares, nós mostramos de novo. Como a senhora mesmo disse, nós passamos para os Estados Unidos. A população brasileira praticamente imunizada. Vamos para a terceira dose, vamos para a quarta, se for o caso. E eu queria até lhe perguntar... Pois não, professor. Estamos perto de 67% de cobertura vacinal com duas doses. Olha aí. Estados Unidos, patinando, patinando, não conseguiu enxergar nisso aí. Entendeu? Por mais ameaças que eles façam, dizendo que o governo não vai deixar mais um empregado público trabalhar sem vacinação, tem gente que se demitiu, porque não quer se vacinar. Mas a corrida pela vacina tem aumentado, no Brasil também. E, infelizmente, no Brasil, desde que a COVID começou, nós tivemos em torno de 2.500 mortes de crianças com menos de 11 anos. Então, o pessoal fala, a COVID é mais leve nas crianças. É, de fato. Mas a COVID matou mais crianças do que todas as doenças imunopreveníveis nos últimos 12 anos. Então, nós não podemos brincar com isso. E foram mais de quase 30 mil internações com síndrome sistêmica grave, algumas. Então, nós não podemos brincar. As crianças têm sido milhões e milhões de crianças que estão sendo vacinadas nos Estados Unidos, na Europa, em vários países. com a Coronavac no Chile, na China. Eu ouvi um relato de uma pesquisadora que participou do estudo da Coronavac no Chile. As crianças têm pouquíssima reação adversa contra a Coronavac, o que é um vírus inativado. Então, nós precisamos vacinar nossas crianças. A semana passada, eu faço parte da Câmara Técnica do governo. Nós aprovamos por unanimidade a decisão da Anvisa, que aprovou como uma vacina efetiva, segura. Então, ela pode ser ministrada nas nossas crianças. E nós aprovamos isso aí. E um grupo antivacina está lutando contra isso e fez o governo abrir uma consulta pública. Eu quero saber como é que o público, que, em geral, não tem argumentos técnicos suficientes para discutir essas questões, como é que ele vai colocar algo para decidir se nossas crianças vão ser vacinadas ou não. Isso é um absurdo. É para isso que existe uma Câmara Técnica composta de pessoas que fizeram suas carreiras trabalhando com vacina e a maioria deles vacina em crianças. como é que a população que não tem essa formação pode conseguir definir se as vacinas vão ser aplicadas ou não. Isso é um verdadeiro absurdo. Olha, só no Brasil uma situação como essa, entendeu? Do governo chegar a uma coisa assim. Todos os países mais desenvolvidos e mesmo vários no desenvolvimento estão vacinando as crianças abaixo de 12 anos por causa da quantidade de casos de COVID com óbito ou com aquela síndrome sistêmica que ocorreram entre as crianças nesses dois anos, para quase dois anos de epidemia. Então, nós temos que vacinar e conclamamos a população a fazer uma pressão sobre o governo para que ele compre. Ele tem que comprar as vacinas. Nós não temos a Pfizer para a criança. A dose de criança, ela é um terço. Ela é menor e tem uma concentração menor. Ela é uma dose especial. Então, nós temos que fazer o pedido. Se nós estamos colocando para a votação pública, nós estamos postergando a compra das vacinas. No momento que podemos estar enfrentando a Ômicron, quando ele começa a aparecer, embora nós estejamos com uma cobertura elevada, ela ainda pode ocorrer porque ela passa parcialmente pelas nossas defesas, tanto da doença como da imunidade vacinal. A proteção fica em torno de, da delta, era em torno de 40%, 50% para infecção, para hospitalização. E o óbito é bem mais elevado. Bom, estamos aqui com a professora Lígia, que é aqui comigo no Questão de Obras. A senhora até me antecipou a pergunta que eu ia fazer, que era exatamente sobre a vacina para a criança. Se a senhora recomenda, e a senhora acabou de dizer, que inclusive é uma vacina... Concento, recomendo. Meus netos já estão se inscrevendo no vacina já. Que coisa boa, que coisa boa. Aliás, o meu neto só não está porque ele tem apenas oito meses. Mas, professora, foi muito boa a senhora... No Chile, a Coronavac foi dada, no Chile e na China, com dois, três anos de idade. No Chile, com três anos de idade. Era uma vacina segura, com pouquíssimos efeitos colaterais. Isso. Agora, é importante que a senhora disse, porque a vacina é uma vacina diferente, não é a mesma vacina do adulto, é um terço. A Pfizer é diferente. É diferente. Exatamente. Então, o governo... Ela é um terço da dose do adulto. O governo precisa comprar para a gente começar o quanto antes a vacinar as crianças. Como já... Aqui em Fortaleza, inclusive, já está cadastrando, preparando para que as crianças evidentemente sejam vacinadas. Professora, a América do Norte, o MSI Norte, está entrando no inverno. A gente vai entrar aqui no verão e eles entram lá no inverno. Tem alguma relação frio com o Covid? A maior relação que existe entre isso é o fato de que, no inverno rigoroso como eles têm, poucas pessoas aguentam ficar fora. Entendeu? Se você ficar com o ambiente externo em algumas áreas por muito tempo, você morre de hipotermia. Então, o inverno, ele favorece que todas as festas, os antalhos, os almoços e tudo sejam dentro de casa. Então, dentro de casa e mais, num ambiente lacrado, porque você não pode deixar entrar nada de fora, senão você não consegue aquecer. Os ambientes são com calefação. Então, isso tudo propicia uma baixa circulação do vento, que nós temos aqui no Brasil, na maior parte dos lugares nesse período. Nós queremos o vento circulando e eles não podem ter o vento circulando, porque ele é gelado. Então, você tem um ambiente fechado de califação e um ambiente que não circula vento. Então, isso propicia que qualquer pessoa no ambiente, se ela tirar a máscara e estiver infectada, ela pode transmitir para todo mundo do local. É verdade. Agora, professora Lígia, a senhora está dando aí um texto muito importante, porque uma pessoa do meu circo de amizade, eu até vou tornar isso público, sem revelar, evidentemente, o nome da pessoa, porque a gente precisa ficar vigilante em relação a aglomerações. Não é brincadeira. Uma pessoa do meu circo de amizade, junto com o marido, foi a uma festa num condomínio e pegaram o Covid. E pegaram o Covid. Ele e ela vacinados, evidentemente, mas fizeram o exame e foi diagnosticado a contaminação de Covid porque alguém lá estava contaminado e espalhou. Então, isso é muito sério. Ainda bem que prevaleceu o bom senso e as nossas autoridades cancelaram esse negócio de Réveillon, porque não tem sentido você fazer Réveillon no Brasil. O prefeito Sato cancelou, o governador decretou que não há Réveillon no Ceará. Alguns clubes estão se organizando, mas eu, particularmente, vou evitar. Eu, particularmente, não vou. Nem eu. Não, eu não vou. Eu não vou porque eu não vou me arriscar, professora. Você vai numa festa, junta 200 pessoas que você não sabe nem quem são e você está arriscado. Eu não vou. Eu vou te falar uma coisa. Foi muito bom você ter falado isso porque as pessoas pensam que porque nós tomamos a vacina, então nós vamos jogar todas as outras medidas para fora. A Delta e a Ômicron, elas têm mutações no local onde o vírus se liga com as nossas células. Então, isso facilitou que o vírus, ao entrar no nosso organismo, ele rapidamente começa a se reproduzir lá dentro. Entendeu? Então, não basta a vacinação. Nós temos que usar máscaras e máscaras de boa qualidade. Então, eu só tenho usado a N95. Eu sei que é difícil. Muita gente pode não ter condições de adquirir porque elas são descartáveis. Elas não podem ficar no sol. Elas não podem pegar muito tempo de suor. Elas não podem estar sujas que elas perdem a sua efetividade. Mas o correto é usar uma máscara de pelo menos três camadas, né? E usar máscara o tempo todo. Se você vai para um evento, tem um estudo muito importante que foi feito agora em dezembro. Ele foi publicado em dezembro, ele já vinha sendo feito, mostrando que se você tiver com uma máscara N95, a outra pessoa tiver com uma máscara N95, a chance de você infectar vai praticamente para zero. Entendeu? Então, nós não podemos deixar essas outras medidas. Outra coisa que eles mostraram, que é a medida de dois metros, não é suficiente. Então, nós temos que ficar, se você quer reunir com a família, tem que ter um local onde permita que as pessoas fiquem mais longe. O local tem que ser ventilado e as pessoas precisam estar de máscara. Eu vou reunir com meus filhos aqui num ambiente bem ventilado e aberto, ele é uma área grande e nós vamos estar todos de máscara e na hora que tirar a máscara para comer, está bem longe um do outro. Então, é a maneira que tem da gente tentar evitar essa transmissão. Lembrando que além da da COVID, nós temos hoje circulando já em várias capitais o H3N2, que é um vírus da influência, que já pegou várias pessoas no Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, né? Então, a gente está vendo um ligeiro aumento já em São Paulo, que a gente ainda não sabe exatamente se é só da influência, se é também já da COVID, nós temos que ficar alertas, lembrando que a máscara protege contra tanto a influência como a Ômicron. Enquanto nós usamos máscara sistematicamente, essas outras viroses não tiveram vez, bastou a gente começar a tirar as máscaras, começou a aumentar a influência. Então, é melhor a gente estar seguro, vamos fazer um sacrifício um pouquinho mais de tempo que se nós vacinarmos como bem colocado, o diretor da ONS, o Tedros, ele tem insistido nessa questão da desigualdade. O que que fez gerar provavelmente essa varável Ômicron? A desigualdade que os países têm enfrentado na distribuição da vacina. Os países mais envolvidos e mais ricos têm que entender que se eles não ajudarem a comprar vacina para os países pobres, qualquer coronavírus que apareça lá vai se reproduzir com grande intensidade e a chance dele produzir uma mutação é muito alta quando ele tem esse processo rápido de multiplicação. Então, todo país com grande multiplicação pode ser um local de geração de novas variantes. Então, nós só podemos vencer a COVID e dificilmente vamos acabar com ela em pouco tempo, mas só nós podemos vencê-la nessa quantidade que ela vem aparecendo nos Estados Unidos e na Europa se nós vacinarmos todos os países pobres também. Esses voos que vão de um lugar para o outro e em um, dois dias eles levam a espalho o coronavírus pelo mundo todo. Vocês veem a rapidez com que a Ômicron está começando a se espalhar. Professora Lígia quer aqui comigo. Na verdade, professora, ninguém pode achar que controla uma pandemia só resolvendo o seu terreiro. O mundo é global e está aí o resultado. Começou lá na África do Sul e se espalhou porque os países mais ricos não cuidaram de vacinar também o continente africano porque não tinha dinheiro para comprar vacina. Eu me lembro que o presidente que o Biden quando assumiu ele prometeu um esforço de um milhão de dólares, dois milhões que é muito pouco. A China também tem que fazer o esforço dela porque tem dinheiro porque é preciso que as nações principalmente os Estados Unidos e a China que são as duas grandes economias do mundo precisam dar vacina para quem não pode comprar porque o mundo depende disso, não é, professora? O mundo depende disso. A China prometeu um bilhão de doses, né? Então, se ela conseguir fazer isso, nós vamos ter um grande alento. Mas tem que ser rápido, não é, professora? Tem que ser rápido, não pode demorar muito. Tem que ser rápido, tem que ser rápido antes que se espalhe demais, antes que chegue a esses outros países, né? Exato. Porque a rapidez, a ônibus está duplicando a cada dois dias em alguns países europeus. Então, é muito raro. Pois não. Professora, eu queria aproveitar a sua presença e a sua percussiência, a sua informação, porque muita gente, a gente ouve muito e a senhora falou bem, houve uma baixa na guarda, né? Está aí o surdo de gripe, eu conheço amigos meus que têm filhos, teve 39 graus de febre, aí quando aparece uma gripe dessa, você não sabe mais se é covid, se é gripe, fica todo mundo de alerta, essa que é a grande verdade, gera uma insegurança na família, naquele prédio, é um negócio muito sério. Porque as pessoas baixaram a guarda. Quando começou todo mundo a tomar a segunda dose, achou que todo mundo virou super-homem, tirou as máscaras, eu me lembro que eu estava num elevador, porque eu não tiro máscara, desde o elevador. E aí vinha para entrar uma pessoa toda faceira sem máscara, eu disse, epa, bote sua máscara, meu amigo, você não vai entrar aqui não. Exato. Aqui você não entra não. Não, porque eu estou sem máscara não, então você vai no outro, aqui não. Porque as pessoas estão achando que... E não é assim, não é professora? Não é assim. Exatamente. Você entrar num elevador com uma pessoa que você nunca viu sem máscara, você está correndo. E não, você podia até ter já visto o seu vizinho de cima, você não sabe o que ele está fazendo, onde é que ele está andando, de onde ele veio. Ele já veio sem máscara, já é um mau sinal. É um mau sinal. É um mau sinal. Então, realmente, a máscara, o distanciamento físico, nós temos que ter. E aqui, o vírus da influenza que está pegando, o H3N2, já foi confinado aqui no Ceará também. Então, nós temos que nos proteger, porque a influenza não é uma gripe trivial também. e ela pode afetar seriamente, principalmente os idosos. Então, é importante que a gente se vacine. Professora Lívia... E que a gente proteja com distanciamento e máscara. Professora, uma outra informação para o nosso grande público. Tem gente que já tomou a terceira dose, eu já tomei duas, vou tomar a minha terceira, se Deus quiser, agora em janeiro. Quem teve COVID pode ser considerado uma outra dose, eu queria perguntar à senhora, porque no Brasil 22 milhões de pessoas conseguiram ter COVID e superar. Uns com maior gravidade, uns com mais sequelas, tem gente que ainda hoje tem sequelas, eu conheço gente que ainda hoje tem um pulmão comprometido da COVID, eu conheço pessoas e convivo. Graças a Deus, eu tive, foi mais amendo, talvez porque o meu organismo estava mais, sei lá, de alguma forma, não afetou tanto, graças a Deus. Eu pergunto, ter tido o contato com o vírus imuniza de alguma forma o organismo, aí você toma a vacina, as duas doses, uma terceira, fortalece de alguma coisa, o que a senhora pode dizer para o nosso público? Olha, quando a gente vai vacinar, a gente não, não fica atrás de se você teve ou não teve a doença, porque tanto a doença como a vacina, o que a gente tem visto é uma queda da nossa defesa com o tempo, entendeu? Mesmo a Pfizer, todas as vacinas, algumas descem um pouco mais rápido, outras descem um pouquinho mais lenta, mas todas elas, depois de quatro meses, já estão com níveis mais baixos. O que a gente sabe que, por exemplo, profissionais da saúde, tem um estudo que mostrou profissionais da saúde na Europa, não me lembro quantos países fizeram parte desse estudo, mas eles mostraram que quando eles tomaram a vacina, os anticorpos rapidamente, eles sobem quase que assim, entendeu? Mas isso também acontece, eles têm um estudo mostrando que se você tomou duas vacinas, coronavax, né? E aí você toma uma terceira, o booster, né? Que a gente está chamando da Pfizer, os anticorpos aumentam rapidamente. Ou seja, por doença ou por vacina, quando o nosso corpo já foi exposto, ele vai aumentar rapidamente e bastante, né? Mas isso vai acontecer com vacina ou com a doença, né? Então, é o que os estudos têm mostrado. E é o que a gente sabia das nossas histórias de antes, né? Da vacina. A vacina não é uma coisa nova. Nós usamos vacinas há mais de um século, né? Então, esse comportamento das vacinas já era esperado. Eu já imaginava que isso fosse acontecer. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu tinha tomado duas doses de coronavax. Quando nós chegamos lá, nós não fomos reconhecidos como vacinados. mas a minha ideia era tomar só uma dose da Pfizer. Porque eu sabia que, pelo meu conhecimento de vacina, isso que eles estão provando hoje, eu já imaginava que isso acontecesse. Só que eles nos fizeram tomar as duas doses, senão nós não receberíamos o passaporte vacinal. Aí, a gente ficou receoso que colocassem instituísse esse passaporte que a gente não pudesse entrar nos lugares, que, aliás, a gente não pretendia entrar em lugar nenhum. Nós fomos lá para ficar entre família, ficávamos fora, foi verão, ficávamos fora de casa o tempo todo com as nossas máscaras. Nós saímos e voltamos sem ter pego o Covid. Que bom, que bom. Agora, a senhora tomou as duas doses lá para ingressar no estado de... Muito obrigada a tomar as duas doses de Pfizer. Mas hoje eles estão reconhecendo já a Coronavac, ou não ainda? Eles estão começando a fazer um processo de reconhecimento mundial. Se a vacina foi reconhecida pela Organização da Saúde, por que ela não vai ser reconhecida por eles? Não faz sentido isso. Mas na época que nós fomos, eles não estavam reconhecendo. Bom, estou conversando com a professora Lígia aqui comigo. Professora, a terceira dose, que é a dose do reforço, já está avançando, graças a Deus. A senhora acredita numa quarta dose porque o... o diretor-geral da OMS, o Tedros, né? Adanum? Tedros Adanum. Ele diz que a Ômicron está espalhando mais rápido que a Delta, que a senhora citou. E ele disse também o seguinte, que as campanhas de reforços devem ser direcionadas a pessoas com sistemas imunológicos mais fracos, que são mais susceptíveis, mesmo que tenham sido já vacinadas, mesmo que tenham se recuperado da Covid, essas pessoas são mais susceptíveis a serem infectadas e reinfectadas. Porque, às vezes, muita gente, diz assim, esse caso que eu citei de uma festa, tem gente nessa festa que provavelmente não vai pegar, mas tem gente que já pegou. Porque aí tem uma variante do organismo, do sistema imunológico de cada pessoa. É como você estar num ambiente, alguém dá um espio, fulano gripa e o outro gripa, mais ou menos isso, não é isso, professor? Agora, a senhora acredita numa quarta dose? Porque se for o caso a gente toma, mas a senhora acredita? Ou a terceira vai bastar, professora? Olha, as doenças imunopreveníveis têm comportamentos diferentes. Por exemplo, eu estava conversando com a namorada do meu filho outro dia e falei para ela, é, você, falei para o meu filho, você precisa tomar a tetânica, faz mais de 10 anos que você não tomou. Ela falou, mas tem que tomar, eu falei, cada 10 anos nós temos que tomar uma dose nova, porque a imunidade nossa vai lá para baixo e se a gente tiver um acidente que encontra o bacilo, a gente pode ter a doença, porque não dá tempo, o bacilo é mais rápido do que o nosso desenvolvimento da imunidade. Então, esse é o comportamento, por exemplo, do tétano. a vacina de influência nós temos que tomar todo ano, por quê? Esse vírus muda muito rapidamente. Então, durante um ano, a Organização da Saúde tem laboratórios especializados que coletam os diferentes vírus que estão circulando e, da próxima vez, ele vai fazer uma vacina que tem esses novos vírus mutantes. com o Sars-CoV-2, o que é que está aparecendo? Que a nossa imunidade é curta, entendeu? Então, é bastante possível que nós tenhamos que ficar tomando vacinas periodicamente. Entretanto, eu entendo completamente o que o doutor Tedros está falando. eu vi um gráfico onde, por exemplo, imaginar esse tamanho aqui, o tanto de gente dos países que já tiveram a terceira dose. E aqui, bem pequenininho, o número de pessoas dos países pobres que não tiveram sequer a segunda dose. É muito pequeno. Os países pobres, eles não têm cobertura e está em torno de 6%. 6% não protege contra nada, entendeu? Então, é isso que ele tem medo que ocorra, que novas variantes sejam gestadas nesses locais. E o que é que uma nova variante quer? Passar por cima da nossa imunidade, da vacina e da doença. É isso que ela quer. Ela quer se reproduzir, ela quer sobreviver. Então, ele tem razão, porque a terceira dose desse país já é superior à segunda dose nos países pobres. Muito superior. Então, é uma situação de desigualdade, serisma, que coloca todos nós em risco e também esses países pobres. ninguém pode deixar os mais pobres da sua revelia, não faz parte dos direitos humanos, não proteger a vida de todo cidadão da Terra. E, como consequência, não protegendo esses cidadãos, nós temos o risco de aumentar a nossa possibilidade de pegar uma variante pior. Verdade. E a nossa vacina não sirva para nada mais. Bom, a professora Lígia quer ir aqui comigo, que é epidemiologista, professora da Universidade Federal, está nos dando aqui uma verdadeira aula para a gente compreender a importância desse momento. Não é baixar a guarda, manter a vigilância, manter as posturas de controle e, principalmente, respeitar essa doença, que ela é perigosa, ela é capciosa e ela é uma doença que traiçoeira, não é, professora? Ela é uma doença muito traiçoeira, as pessoas têm que ter muito cuidado, nada de baixar guarda. Eu, da minha parte, nada de Réveillon, ir para a festa, não sei com quem, estou fora, estou fora isso. Estou fora. Meu Réveillon vai ser em casa, liga lá, bota uma música e vamos brindar e vamos olhar para o Viva 2022. É, eu ia agradecer que chegamos aqui. É verdade. Agora, professora, também não está na hora, em boa hora, o prefeito cancelando agora de pré-carnaval. Eu acho que até o carnaval é muito arriscado no Brasil, porque a gente sabe que carnaval no Brasil é juntar milhões de pessoas no meio da rua e não vamos imaginar que as pessoas vão usar máscara porque não vão. É um perigo esse negócio de carnaval no Brasil, para o ano. se a gente pegar o que acontece no carnaval é uma grande proximidade entre as pessoas. Troca de fluidos, troca de fluidos, as pessoas vão se abraçar, se beijar, não dá, não dá, não dá. As pessoas a 40, 50 centímetros e numa hora dessas, depois da sua primeira cervejinha, a máscara é a primeira que dança, não é? Então, realmente, eu acho que está certíssimo melhor perder um carnaval do que perder a vida, perder um ente querido. Você pode se contaminar, pode sobreviver, mas passar para um ente querido seu, seu pai, sua mãe, sua tia, seus avós, né? Então, eu acho que foi acertadíssima a decisão dos governadores e de vários prefeitos pelo Brasil de não terem Rebeillon e não terem o carnaval, né? Eu acho que está mais que acertada essa decisão. Inclusive, na Bahia, que o carnaval lá é um grande ativo econômico da cidade, mas economia, ótimo, mas saúde e vida em primeiro lugar. Como a senhora mesmo disse, quer dizer, não é? Porque o pessoal vai dizer, não, mas essa variante não mata mais não. Não é assim, porque você pode, você pode ter ela mais leve, mas você leva para casa e passa para o seu avô, para o seu pai e ele pode morrer. Esse é o problema, as pessoas não estão pensando assim, professora, estão achando, não, mas eu já me vacinei, isso não me pega mais não, não é assim, não é assim. Eu estava olhando a mortalidade e as internações e tal, elas são muito mais proteção abaixo de 60 anos. Acima de 60, o que começa a acontecer? É uma comorbidade, a idade por si só já abaixa a defesa, né? Nós vimos a CoronaVac, por exemplo, nos idosos acima de 80 anos, ela praticamente, ela protegeu muito pouco e por um período muito curto, né? Em seguida, começou a aumentar de novo. Acima de 60 anos, em todo o período da epidemia, foi o maior percentual de óbitos e de internações graves, né? Em todo o período da epidemia. mesmo que depois tenha pego... Claro que se você vai pegando mais gente, né? Você vai ter mais chance de morrer. Algumas pessoas por comorbidade, diabetes, obesidade de hoje, é um dos grandes problemas de saúde pública que nós temos, né? Então, a obesidade, quanto maior a obesidade, maior o risco. Teve um estudo recente que mostrou isso, que existe uma dose efeito. Então, são vários os fatores de risco que a população brasileira tem, né? Então, a gente não pode brincar com isso, né? E temos que proteger a nós e proteger os nossos entes queridos que podem estar perto da gente durante essas festividades, né? Cuide de você e cuide dos seus entes queridos e das crianças, porque nós não vamos ter tempo de vacinar as crianças, infelizmente. E vamos vacinar nossas crianças também. E, professora, só um detalhe final, adesão à vacina anti-covid, graças a Deus, no Brasil é total, as pessoas não entram nessa história da não vacina, pelo menos na... Ela não é total. É, é 90%. É. Agora... Ela está aumentando bastante. É verdade, é verdade. É bem diferente, por exemplo, nos Estados Unidos e até da França, um país culto, etc., mais onde tem 30% de pessoas que não só não se vacinam, mas combatem a vacina. É um negócio impressionante o que acontece na França, eu fico sem entender. É impressionante. Tem muita gente hoje que opta por uma vida mais natural, o que eu acho ótimo. Eu procuro, por exemplo, não comer produtos, nenhum produto que seja processado, né? Então, presunto, coisas desse tipo, latarias, eu como a comida o mais próximo do... Por exemplo, até brócolis, couve-flor, eu como cru, né? Eu adoro comer cru. Nos Estados Unidos, quase que só se come cru. Então, eu acho que quanto mais natural seja a nossa alimentação, eu acho melhor. Mas, as pessoas chegam ao extremo, esquecendo que nós chegamos onde chegamos, na idade em que estamos, com aumento de sobrevida, por causa das vacinas. Elas foram grandes, elas tiveram um papel importantíssimo no aumento da nossa sobrevida. As pessoas esquecem quantas crianças... Eu tenho uma sequela de pólio. Eu tive pólio quando tinha um ano, não tinha vacina no Brasil, entendeu? A vacinação para a pólio, a saving, ela chegou em meados da década de 60. Eu já tinha tido, eu tive pólio com um ano de idade. Hoje, eu carrego essa sequela, é muito difícil, cada vez me traz mais problemas físicos. Eu adoraria ter tido a vacina na época. Meu pai, inclusive, pediu para um pastor americano trazer, e não deu tempo. Teve uma epidemia horrível no estado de São Paulo, eu morava lá e peguei. Então, as vacinas salvam vidas, salvam crianças de sequelas, uma meningite pode dar, perda de audição, perda cognitiva. O sarampo, olha, nós tivemos uma epidemia grave de sarampos agora em 2019, um ano antes da Covid. Vários estados precisaram ser vacinados. A queda da imunização está sendo muito importante. Pólio, sarampo, BCG, todas as vacinas caíram. Então, é importantíssimo quando você tiver a oportunidade e a polso de saúde para saber quais vacinas você e seus filhos estão atrasados. E vacine, porque as vacinas têm uma importância fundamental na sobrevida do ser humano. Verdade. Professora Lígia, eu queria lhe agradecer e eu sou também de uma geração que eu não tive pólio, eu tive já a vacina, graças a Deus, eu tomei as gotinhas do doutor Seiba, me lembro, inclusive o doutor Seiba aqui em Fortaleza, me lembro do Zé Gotinha, mas eu tive amigos que pegaram a pólio. Então, a minha geração enfrentou um surto de poliomielite em Fortaleza, que ainda não estava sob o controle, na década de 70, me lembro muito bem disso. lembro disso, eu já era médica sanitarista. Pronto. E graças a Deus, eu tive o acesso à vacina. As pessoas precisam se vacinar contra a gripe, porque a adesão está pouca. Tem vacina de sobra no Ceará, mas as pessoas não estão se vacinando contra a influenza, que a senhora citou aí. As pessoas se vacinam para a Covid, mas não se vacinam da influenza. Muita gente não dá importância à vacina da influenza e é fundamental nesse momento também que as pessoas procurem, porque tem vacina, nós temos uma estrutura de posto de saúde no Ceará todo, aqui em Fortaleza, com vacinas disponíveis para toda a população. Eu queria agradecer a professora Lígia pela aula, mais uma vez, a sua participação brilhante aqui no Questão de Ordem, fechando aqui o programa. Eu queria desejar a senhora Feliz Natal próximo de 2022. 2022, nós vamos estar juntos de novo, se Deus quiser, e viva a vacina e vamos superar e vamos vencer, professor. Obrigado, professora. De nada, é um prazer estar aqui com vocês. Valeu. Professora Lígia, aqui eu quero convidar você ao nosso programa especial de Natal com o Padre Eugênio Pacelli, amanhã, a simbologia do Natal. O que significa o Natal? É o tema do Questão de Ordem, amanhã, o meu convidado é o Padre Eugênio Pacelli, que é jesuíta, diretor pastoral do Colégio Santo Inácio, no dia 23, amanhã, e no dia 24, que é a noite do Natal, você tem a oportunidade de assistir um Questão de Ordem sobre a simbologia do Natal com o Padre Eugênio Pacelli. E aqui comigo hoje, professora, doutora da Universidade Federal e uma grande colaboradora, eu tenho muito orgulho, viu, professora, de tê-la como colaboradora aqui do programa. Professora Lígia Quer, a quem eu abraço mais uma vez. O programa fica por aqui. Feliz Natal! A gente volta amanhã com o nosso especial. Tchau! 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 Tchau!